Galera, estou na cidade de Porto Alegre, com meu brother, meu irmão Anderson. Olha o movimento. Diante, meu querido e amado irmão Anderson, estamos no Záfares da Cavalhada. Não esqueça, acompanhe aí o pessoal missioneiro, Arroiçal, Torre, Morrinhos, Capão na Canoa, Floripa e Adjacência. Estamos vivos? Vamos lá, Pairi, fazendo som. Olha o meu brother aqui, se não pode aparecer, vamos ficar. Meu beijo, meu carinho para todos vocês. Saudades, Guga, Gabriele, Melissa. Oi.